Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Elétrica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a programação do interruptor horário da Coel, o modelo RTM. A primeira coisa que é recomendada aqui nesse interruptor horário é que seja conectado a uma fonte de tensão, ok? Esse interruptor RTM, o modelo RTM, ele não vem com bateria interna. Então no momento que você desligar a energia elétrica, o seu relógio do interruptor, ele vai ser paralisado. Temos os modelos RT-QD e RT-QDL, que eles possuem bateria interna. Então nesses modelos você tem a possibilidade de não interromper o funcionamento dele, mesmo sem a energia, ok? Sem a presença de energia elétrica, porque ele tem uma bateria interna para isso. Então vamos alimentar o nosso interruptor horário, nos bornes 1 e 2, vai ser bornes da nossa alimentação, vou alimentar ele com 220 volts. Então vou conectar aqui os meus cabos de alimentação. Então alimentei aqui meu interruptor com os cabos de alimentação, vou ligar eles na tensão de 220. A bobina desse interruptor é para 220 volts. É bem baixinho, mas se você chegar perto dele, você vai escutar o relógio dele já funcionando. O que acontece, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que fazer é acertar o relógio dele, ok? O relógio dele é analógico. Como que vai ser isso? A gente tem uma seta aqui, que é uma seta de referência. Essa seta de referência, ela vai mostrar para a gente se eu estou no período da manhã ou no período da tarde. Nesse momento são 9 e meia da manhã, então eu vou girar sempre o meu disco de programação no sentido horário. E aí vocês vão ver que o relógio vai girando. E aí eu vou programar ele para 9 horas. Cheguei no 9 horas da manhã aqui. E cada fração representa 15 minutos. Então 9 e meia vai dar mais ou menos aqui. Passou um pouquinho. Então aqui está 9 e 33 mais ou menos. Mas aqui pelo disco da seta aqui de referência, eu posso ver que deu 9, 9 e 15, 9 e 30. Então está entre 9 e 30 e 9 e 45, ok? Então eu ajustei o meu horário, ok? Esse aqui vai ser a seta de referência para a gente saber se a gente está falando de 9 horas da manhã ou se a gente está falando de 9 horas da noite, ok? Cada pequena aleta de plástico branca dessa representa uma fração de 15 minutos, ok? E aí eu posso programar o meu interruptor de acordo com essas aletas. Suponhamos que eu queira que esse interruptor ligue às 10 da manhã e fique até às 11, por exemplo. Então eu vou vir aqui na aleta referente ao número 10 aqui e vou jogar ela para trás, ok? Você pode pegar mais de uma de uma vez, não tem problema. Se eu quiser que fique até às 11, eu vou pegar 4 frações de 15 minutos. Então eu aqui modifiquei de 10 até às 11, ok? E aí quando chegar no horário de 10 da manhã, esse interruptor vai acionar a minha carga e isso vai ficar até às 11 da manhã, 4 frações de 15 minutos. Considerando que eu tenho que colocar o meu seletor de programação no programável, que seria esse do meio aqui. Eu posso desligar a minha programação, ligar a programação e acionar automaticamente o meu contábil, que aí eu acionaria a carga de uma maneira automática, ok? Então eu tenho essas três possibilidades. Vou deixar no do meio, que é o programável. Então quando chegar às 10 da manhã, esse interruptor vai acionar a minha carga, ok? Eu vou mostrar para vocês com o multímetro como que isso acontece. Está aqui com o meu multímetro. Se eu colocar no comum e no normalmente aberto, vocês vão ver que nesse momento o meu interruptor não vai estar acionando a carga. Vocês não têm continuidade entre os contatos, ok? Ele ainda não chegou em 10 horas. Eu vou adiantar um pouquinho o relógio e vocês vão ver que a carga vai ser acionada quando chegar em 10 da manhã. Vocês podem dar uma olhada aqui no relógio. Quando chegar em 10 da manhã, o meu contato vai ser como estava. Ele já acionou aqui, ok? E ele está programado até as 11 da manhã. Então eu vou girando aqui, a minha referência é a seta. Eu continuo girando aqui para mostrar para vocês. Quando chegar em 11 da manhã, ele desliga, ok? Isso eu posso fazer com qualquer programação. Suponhamos, eu quero que ele acione às 13 e desacione às 15. Então eu vou pegar aqui e vou abrir os meus cavaletes referentes de 13 até 15. Então a minha carga vai acionar às 13 e desacionar às 15. Quando chegar... Olha lá, está aproximando das 13 horas. A gente pega pela referência da seta. Quando chegar em 13 horas... Acionou aqui a minha carga. E aí quando chegar em 15 horas... Na verdade, 15 e 15, né? Ele desaciona a minha carga. Então ele é um interruptor de simples programação. Vocês podem perceber também, se eu colocar os meus contatos aqui no comum e no normalmente aberto e acionar a minha programação manualmente aqui, ó. Ele já fecha os contatos independente de programação. Minha carga vai ficar acionada independente de programação. E nessa posição zero, ele desliga a minha programação. Então, independente de programação, a minha carga não vai ser ligada. Então nesse caso, pra mim poder deixar a minha programação acionada, eu tenho que deixar a chave seletora sempre na posição do meio. E aí quando chegar no horário programado... Ele comuta o contato. Conta-se o tempo programado. E ele desaciona. Então esse interruptor horário, ele trabalha com um sistema de frações de 15 minutos e ele trabalha com programação diária. Eu não consigo programar o dia da semana. Eu consigo programar o horário durante o dia. Então esse tipo, esse interruptor modelo RTM, ele vai ser usado diariamente. Ok? Todos os dias, no horário programado, a minha carga vai ser acionada. Esse tipo de interruptor horário, ele é muito utilizado em cargas, como por exemplo, bombas. Tenho que acionar a minha bomba todos os dias no mesmo horário pra puxar a água do poço. Acionamento de aquário, bomba de aquário. Acionamento de freezer. Então eu já usei esse interruptor em sistemas de iluminação. Ele é bastante usado. Tem que acionar um sistema de iluminação em determinado horário e desacionar em determinado horário. Então esse interruptor horário, ele é bem usado nessas situações. E se tiver gostado do nosso vídeo, pessoal, curte, comente e compartilhe. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, não deixe de se inscrever e receber as nossas atualizações. Caso fique alguma dúvida, deixe nos comentários que fazemos questão de responder a todos. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri